Oi, eu sou o Glub, 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 Glub. Já me segue lá? Segue não, né? Segue lá, vai. Deixa o like, se inscreve, compartilha, ativa o sininho. Olá, galerinha. Se eu ficar em silêncio muito tempo, é que eu tô tentando me concentrar aqui, suave. O cara vai começar no mid, mano. Tá de palhaçada? É, eles estão trilhando e eles sabem o que eles estão fazendo, né? Ou não. Ai, Kaled, mano. Por que eu não escutei o barulho, velho? Tá de sacanagem, mano. Você é um herói chato, cara. Eu só espero que ele faça essa gotinha muito rápido, mano. Eu já startei o blue dele aqui. Eu sou um herói chato, mano. Nossa, que ódio, mano. Por que eu não escutei, velho? Por que eu não escutei o barulho dele chegando, velho? Por que, velho? Eu quero ela ficar aqui me impressionando igual um batata, mano. Meu Deus. Vamos confiar no trio. Jogou o que sabe, hein? Lunox, tô segurando pra você, Lunox. Que doente, cara. Toma. Esse maluco vai se matar aí, ó. Não entendi pra que ele foi pra aí. Mano! Meu Deus, velho. Oi, Yank. Ô, foi. Vai não, vai não, vai não, pô. Insiste. Eu tirei o 1. Eu tirei o 1. Não vai não, 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 não. Não vai não, pô. Ah, a Kagura. Não, eu tirei. Eu tirei o 1, velho. A Kagura não. A Kagura não. Foi mal. Ah, não, não. O nosso midi ainda tá level 2, velho. Mano. O nosso midi ainda tá level 2, cara. Mano. Tenho vontade de pegar essa jungle todinha, mano. Só de ódio, velho. Vamos ver o que tem que fazer essa jungle todinha mais. Um inimigo foi destruído. Vou perguntar se eles chamam qualquer batata pra jogar trio, mano. Porque essa Lunox... Tá complicado. Não é possível, velho. O Kalete subiu, tá? Uhum. Uhum. Meu Deus, olha isso aqui. Meu Deus, olha isso aqui. A hora que eu quero avisa. Ah, mano, não consegui tirar ele, velho. A hora que eu quero avisa, mano. Que é isso? Ah, mano, eu não consegui jogar ele pra cima. Como, velho? Sendo que... Nossa, a Lunox. Pô, mano. É a segunda do Jawhead e impede que tu te trave, mano. O que que você fez, Lunox? Xangu gastou a ult. A tartaruga é nossa, pelo menos. Tá bom, foi nossa, foi nossa. Tá lindo. Atrapalhei o... O Raya. Sai daí, sai daí, Lunox. Essa, a Lunox é batatinha, cara. Ah, meu Deus. Aí quando o cara sai com pouca vida... A Lunox é batatinha. O cara deve estar em cal falando mal da gente. Pô, mano. Se ele estiver em cal falando mal da gente... Porque ele não consegue olhar o próprio umbigo. Porque, na moral... Essa Lunox que tá no triozinho God ali... A Atlas já pegou visão de mim. Deixa eu meter meu pé. É, eu ajudei o... Vou já pegar uma kill aqui, velho. Peguei uma kill do Khaled. O Raya subiu, tá? Suave. Aí, ó. Subiu. Agora ele fica a falta de navio. O tanque dele se matou aqui. Ótimo. Eu flashei. Cara, eu vou meter um corta-cura. Eu não quero nem saber. O inimigo tem sido flasso. Cara, vou te falar... Opa, Khaled Batismo. 10 segundos pra minha ult. Nossa, a Lunox. Olha a vidinha da Lunox. Proteger o Batatinha aqui. Acho que a gente consegue levar, hein? O que é que dá pra levar? O que é que dá pra levar? A Rubin chegou. Só sai. Pegamos o Blue? Sai, galera. Pegamos o Blue. Vamos refugir. Roubamos, roubamos. Ah, beleza. Então, vou avançar aqui. Agora eu tenho liberdade pra avançar aqui e subir, cara. Eu não gosto de ficar preso na lane, cara. Eu odeio, mano. Eu gosto de jogar avançado. É, side é ruim por causa disso. É, mas... Não, mas assim, eu jogo avançado até na side. Acontece que tem os heróis que você tem que ficar recuado. Você é obrigado a ficar recuado. E eu não gosto disso, cara. Acho que dá pra solar. Ai, meu Deus do céu. Tá cheio de gente no mid, velho. Meu Deus, velho. Mano, eu vou correr pro mid. A gente corre pro mid. Tem muita gente no mid, velho. Tem dor negro no mid. Olha o que que eu fiz, calma. Sai daí, recuze. Se conseguir ficar. Eu matei um, matei um. Matei a rubi. Eu taquei ela pra dentro da torre. Sobrou o tanque, vai o tanque mesmo. Caraca, velho. Vou te jogar pra feitear aqui. Não, 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 não. Não, não. Matou? Matei, matei. Boa, boa, boa. Cara, você tinha que ver a jogada que eu fiz agora, velho. Eu taquei a rubi pra dentro da torre, mano. Eu taquei a rubi pra dentro da torre. Aí os meninos do Kaleji ainda não tinham chegado na minha torre ainda. Eita. E aí, Lunax? Tá de folga? Tá de folga. Mano, eu tô tancando tudo aqui. A Lunax batatinha, batatinha. Mano, vou dar recalbou pra Turtle. Mano, eu tô tancando tudo aqui. Ninguém pode parar aqui. Ali se já tá fidaço. O Carioca tá aí? O Carioca, o Ana tá. Do Hill também, pô. Ela vai na minha live direto, ela. Do Hillzão. Muita gente boa. Deixa eu ajudar essa batatinha aqui desse AD Carry Barra Jungle. Mano, o que que eu tô fazendo aqui? Meu Deus. O que que eu tô fazendo aqui? Requestra de volta. É, então eu tô dando calma no Blue. Mas a Lunax tá querendo convite, mano, pra fazer a parada? Geralmente que a gente ia pro Clod, né? É, pois é. Eu estou de guarda-cura, vou fazer confronto agora. Aí, se liga lá. Olha o boate. Agora que eu vi. Agora que eu vi. Boa. Eu penso que esses caras aqui não podem ver um nego que quer crescer no YouTube com o canal, eu vim falar bosta, véi. Ah, normal, cara. Isso aí é normal, já até acostumei. A primeira coisa que eu falo é, pô, maneiro, você tem canal? Não, então beleza. Então você não sabe a dificuldade, que é a parada, você não sabe qual é o do corre. Até porque, assim... Os caras fazem nada pela comunidade, véi. Nada, até porque eu também vou te falar uma parada. Quem tá ganhando o jogo aqui na... do trio, é só o AD Carry, porque tá com o AD Carry forte. Estou percebendo isso aí mesmo. Estou aqui lá no Lorde agora, porque... Os batatas perderam o Lorde. Não, o Atlas jogou o fino ali, né? Não tem nem o que brigar, não. Cara, olha, eu vi de todo mundo ali, velho. O Atlas jogou o fino ali, mano. Cara, melhor assistir o Quaren aí. A gente não consegue dar pick-off não, hein. Não, é que eu vou voltar. A gente vai depender muito da... Ah, não, ali você já vai renascer, já. Eu só quero limpar esses minions aqui, velho. A gente tirou o imortal do Atlas. Ele lutou pra... Aí, filho da mãe. Usou o cartão da lentidão, cara. Ô, meu irmão, eu me matei, mas o maluco saiu vivo. Só tava esperando a hora certa. Nossa, ele não se afastou da Ruby, morreu. Nossa, tu salvou ele. Tu salvou ele. Quem? Salvei quem? Tu salvou o Brody. Morria? Ele tava com ult já. Não tava, não. Mas quando ele ult, ele fica imune, né, não? Ele fica, só que a animação da ult dele não ia sair a tempo da... Da Ruby puxar. Tipo, a Ruby ia puxar primeiro do que a animação da ult dele. Ele ia morrer. É 1 segundo... 1.7 segundos a animação da ult dele. O Kufra tá salvando, hein? Esse é o intuito de usar tanque. Não é só... Não é só esse, mas é o principal. Ah, a torre caiu, velho. Mano, o que eu tô fazendo com essa máscara ainda, gente? Mano, eu tô tentando salvar, mano. Porque, assim, todas as vezes que eu cheguei no mid, mid batatou. Todas as vezes que eu ia pegar a informação, o AD Carry avançou solo e ia dar ruim. Só que eu tentei corrigir a merda que o AD Carry tá fazendo. Ou o maluco não tava fazendo merda, ele se garantia demais na play. Também pode ser. Aí, vou te falar. Cuidado que tem gente aqui, ó. Ó, era o Atlas. Mano, só sai. Não, não, não. Pode sair, pode sair, pode sair, pode sair. Pode sair. Não consegui não, velho. Olha lá, o GG lá, o GG lá. Pode ir, pode ir. Continua, continua. Continua aí. Conseguiram? Conseguiram dar o GG? Cala, os caras são muito fulhos, velho. Nossa, mano, eu não vi que os caras estavam vindo pro GG, não. Por isso que eu falei, continua aí. Eu tô de mortal, hein. Cara, veio tudo defender aqui, mano. Ah, morri. O Atlas. Ah, GG, GG, GG. Só dá GG. GG. Nossa, eu não vi, mano. Eu não vi. Eu ainda falei, ó, tem uma linha, era o Atlas. Nossa, boa, boa, boa. GGzão, partidinha bonitinha, pô. Gostosa de jogar. Mano. Tu ganhou quantos pontos aí? 12, os caras eram... Eu sabia que os caras eram a glória. Eu sabia. Máluco, eu ganhei 12 pontos. Eu sabia que os caras eram a glória, velho. Eu ganhei 12. Eu sabia? Eu sabia que... Sra.